A gente aprende mais coisas do que elas contigo, sabe? A gente parte do princípio que qualquer pessoa pode produzir informação, né? Um dos grandes objetivos do Colupe, que se alcança com essa oficina, é a questão da socialização do conhecimento. Entrei em contato com nós, com os catadores, e se propôs a cobrir algumas atividades nossas e nos ajudar, principalmente na parte de propaganda. A gente entrou em contato com uma jornalista, que é o Cabal, na Cúdica, e ela propôs de dar uma oficina interna, do pessoal do CEMI daqui, sobre a questão de como escrever um texto, né? Ela aplicou essa oficina para nós, e a gente achou que seria interessante estender essa oficina para outras pessoas, já que foi legal, daí que vem o contato com vocês. A gente abre a oficina com um debate de que lado a mídia oficial está, de que lado a mídia popular está, a serviço de quem, né? A primeira oficina que a gente fez foi numa escola, né? Uma escola aqui de Porto Alegre, no médio, na periferia. Depois que a gente fez a oficina nessa escola, a gente entrou em contato com o pessoal da rádio de Alvorada, daí a gente acabou dando a oficina para o pessoal da rádio, foi aí que o pessoal da rádio viu como é que era a oficina, achou interessante e nos convidou para participar do seminário. Daí a gente entrou em contato com o movimento dos catadores, de materiais recicláveis, né? E deu uma oficina lá também. A ensina foi aplicada com uma dinâmica, com uma metodologia, assim, própria para as pessoas, né? Com o perfil dos catadores, que é a maioria, poucos têm primeiro grau ou até segundo grau, né? Tomar essa postura de impor uma variante, uma variante culta, padrão, né? Seria um desrespeito e seria legitimar um preconceito social que tem por trás do preconceito do mundo. E depois a gente entrou em contato com o movimento sem terra, e eles nos convidaram para ajudar eles a dar o curso de comunicação. Daí a oficina de formação seria uma parte do curso de comunicação dentro do MST. As pessoas têm internalizado certas características, né? E uma delas é que o texto jornalístico é escrito em terceira pessoa, é um texto mais impessoal, né? Que se pretende, imparcial, né? Ainda que a gente saiba que em qualquer texto existe a subjetividade do autor. Bom, as docenas do MST geralmente são as que mais surpreendem, né? Porque a mídia faz um trabalho muito em cima do movimento sem terra, de tratar eles como badeneiros, de tratar eles como se fossem vandos, como se fossem vagabundos, né? Então tu vai lá e tu sente a realidade dos caras ali, né? Do acampamento. A realidade do pessoal está há quase nove meses morando embaixo de uma lona, né? Cada lugar tu vai encontrar uma variante linguística e que não é à toa que as pessoas falam com aquela peculiaridade ali, né? Elas falam dessa maneira de identificar com a comunidade linguística delas. Então trabalha com uma linguagem, assim, própria pro pessoal ir aprendendo, utilizando um método visual, né? Que as pessoas vão participando na construção de um jornal mural e tal. E elas vão escrevendo e o que elas escrevem acaba contribuindo na composição desse jornal. É respeitar a questão da identidade linguística da pessoa. Por exemplo, isso vai tornar apto o militante a fazer mídia? Então é uma forma de trabalho que a pessoa que nunca participou estuda o método coletivamente, depois ela aplica aquele método e depois ela reflete sobre o que fez. A oficina tem a função de manter contatos, de fazer o primeiro contato com esses lugares e de discutir essa questão da necessidade de se ter uma mídia alternativa, de se pensar uma nova forma de fazer comunicação. E ela vai fazer a comunicação da luta dela, tanto dentro quanto para fora do espaço de luta. Um dos grandes problemas dos movimentos sociais das comunidades, que têm carências, que têm lutas, é o isolamento. Os movimentos se isolam, ficam isolados, e isso atrapalha muito a questão das conquistas e a questão de avançar. A gente tem uma proposta para fazer aqui em Porto Alegre, que é a questão dos núcleos de comunicação. Como é que funciona isso? Seria assim, seria trabalhar núcleos em comunidades e em movimentos sociais que trabalhassem a questão da comunicação local. Funcionaria mais ou menos assim. Grupos de pessoas em comunidades e em movimentos se responsabilizariam para estar repassando informações, como estar recebendo informações, e as informações que eles recebem, eles estão fazendo um trabalho de transformar, de fazer elas ficarem de uma forma mais fácil de compreensão para determinada comunidade, para determinada escola, para determinado movimento. E esses núcleos trabalham com o CMI na questão de estar repassando informações. Cada núcleo trabalharia a informação local e estaria repassando as informações locais para o centro de vídeo dependente daqui, assim como o centro de vídeo dependente daqui estaria repassando informações de fora e passando para esses núcleos. Então, essa forma de comunicação seria uma forma de trocar experiências para conseguir formar uma rede não só de informações entre esses movimentos, mas uma rede de solidariedade entre esses movimentos. e assim como o centro de vídeo dependente de todos os movimentos. Amém.